Olá psicos, como bem sabe viemos dessa torre aqui no vídeo passado Algumas coisas estranhas aconteceram, como por exemplo a Oleana Ela se mostrou ser uma pessoa que a gente não pensava que ela fosse E o Rose também, parece que ele tá seguindo o mesmo caminho Ou ele pode ser só uma vítima dela, não sei Aqui vocês sabem, vamos continuar a nossa Liga OU Como eu posso dizer? Bom, eu esqueci qual o nome disso aqui E agora o nosso próximo adversário, ele vem das cinzas Pois é cara, é o Bid, Biri ou Bd, sei lá como você quiser chamar Um momento, se me permite, alguém aqui se lembra de mim? Sou o Bid, o desafiante que foi forçado a desistir do ginásio do Gym Challenge Ou do desafio de ginásio, como você quiser chamar Tem uma conta que quero acertar com o Challenge Kiko aqui Estou ciente de que isso é contra as regras, mas devo perguntar mesmo assim Deixe-me batalhar contra ele, apostarei minha carreira como desafiante nesta batalha Se eu perder, vou me aposentar como treinador E o comentarista, ó, que reviravolta inesperada Tá, beleza E aqui uma coisa interessante que ele fala É que quando ele foi pegar as estrelas Ele não foi pegar por conta própria A Oliana que mandou ele pegar E ele ainda tá falando sobre isso E uma coisa aqui que, assim O que parece que aconteceu Ele não disse claramente, pelo menos eu não consegui ler claramente Os textos desse jogo são tensos É que ele estudou muito sobre Pokémon Fada Viu muita coisa rosa e tal Ou seja, o que nos leva a pensar Que ele virou o próximo rival Aliás, o próximo líder do ginásio do tipo Fada Olha só, cara O Bidi Ou Bidi Que interessante, cara Muito interessante Muito legal Sim, os carinhas que estavam contigo no início do jogo agora são Eu não sei o que dizer São maioridade Eu acho que essa é a palavra certa Então, bora continuar Black Max Frey Tá dando tudo certo até então Rapidash Rapidash eu já não sei Cara, aqui eu acho que eu tenho esse Max Rockfall E vamos ver se vai dar certo Sim, deu certo Eu imaginei que fosse Rapidash de fogo Só que veio psíquico Então, meio que o que eu fiz ali não fez muito sentido Mas tá suave Você, eu não sei qual é o seu tipo Realmente não se espera que seja gelo Não é gelo Me lasquei Ah, diminuiu meu Respeitado Mas tudo bem Max Rockfall é você Aí, tirei coisa pra caramba Ó, ó, ó Calma lá Calma lá Já tomou-lhe um buff ali Toma Mais um, mais um, mais um A Aiva voltar em mim Não E beleza Conseguimos vencer ele Eu não consegui vencer Mas pelo menos Fui capaz de mostrar a todos Como os tipos de fadas são ótimos Ok Eles realmente são São incríveis Tipo o que ele A última evolução do TugP Eu não imaginei que ele fosse forte Mas ele é incrível Bem, eu perdi E o comentarista começa a falar Ah, tal O último texto dele ali Ele meio que finalizou O que é que eu tava imaginando Só que eu não consegui ler tudo Então eu imagino que eu terei que jogar isso aqui em off Pra ler aquilo ali tudo de novo Com mais calma Pra entender se ele realmente virou O líder do ginásio do tipo fada Mas Ele tá muito empenhado em upar pokémon do tipo fada Então É o que leva a pensar, cara Vocês também já disseram no comentário Que ele pode ser o próximo líder fada Cara, eu achei isso incrível Vamos ver Pronto para a sua próxima batalha Mais ou menos, cara Mais ou menos Ah, mano Essa mulher, cara Ela é líder do ginásio do tipo aquático Ela, eu lembro Então Tóxica Vá lá É contigo O texto dela não é tão interessante Quanto o do Biri Então bora lá Nessa Bora atacar uma descarga elétrica nela Vamos ver se vai dar on hit Tomou E foi Beleza Perfeito, moleque Perfeito E será que a gente vai lutar com todos os líderes do ginásio? Será que ela é a primeira líder do ginásio? Eu não me lembro quem é o primeiro líder Realmente não me lembro Mas se eu começar com ela Eu lembro que o ginásio dela era muito chato, cara Muito chato O ginásio aquático Chato pra caraca, mano Na moral Opa, tomou on hit, moleque Tá todo mundo tomando on hit Beleza Então acho que eu cometi um erro Em virar gigante da Max Que assim Acabei tornando essa batalha um pouquinho mais fácil Do que ela já é Aí o último pokémon dela O Felipe E aí Beleza Derrotadíssimo, moleque E é isso aí Você não teve nenhum problema em lidar com a nossa força crescente Não é de se admirar que você ganhou Beleza Acabei de recuperar os pokémons Agora vamos ver o nosso próximo desafiante Na verdade eu sou desafiante É o Elister Caramba É aquele rapaz que fala pouco Elister Você parece bem Eu me lembro de você Você foi o desafiador de ginásio mais forte que eu tive É... Então Eu acho que nós devemos batalhar E aí tranquilo Começa a nossa batalha contra o Elister E aqui eu vou usar a descarga Vamos ver aí Aqui eu posso virar gigante da Max Que eu não tô com o elemento oposto do dele Eu vou tentar usar ataque normal só pra ver o que acontece Ah, agora não dá, pô Agora com ele não dá, pô Mas antes talvez, talvez, não sei É bobagem minha, vocês sabem Eu sou um idiota Eu gosto de fazer coisas idiotas porque eu sou um imbecil Então Tome ele você também Ah, dormi, cara Ah, tá de boa, tá de boa Aí, agora sim, acordei E já acordei com raio nos olhos Ia dizer fogo nos olhos Mas foi com raio nos olhos Ih, genga, 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 genga Que que eu uso em você? Ah, descarga Vai descargar nele Opa, calma aí Só mais um, beleza E aí sim Consegui derrubá-lo Incrível Ah, poltergeist Tá, aqui eu, cara Vou tentar colocar pedrona Porque Meu pokémon já tá bem ferradinho Então Max Ah, droga Pensei que ia ser super efetivo Mas não foi Não é dando um monte da tipagem desses pokémons Mas tá suave Tranquilo, tranquilo Talvez minha máscara me impediu de ver o quão forte você realmente é É, ótimo texto Migalhas Isso foi as... Calma aí, como assim? Isso foi as... Deu melhor lá fora Estou louco por treinadores fortes Tranquilo, agora eu vou me recuperar E vamos só mais uma batalha Perfeito Pronto para a sua próxima batalha Ok E agora vamos entrar aqui Ah, é ele, cara É ele Ele tem pokémon dragão, né? Sim Eu acho que sim Então Zig, vai lá É contigo Bora ver como é que vai ser É contigo, cara Eita, caraca Pensei que ia bugar Mas não bugou, não Nossa, ele é level 70, mano Ah, eu vou morrer, cara Eu vou morrer Assim não rola Olha lá, aumentou tudo Já perdi um pokémon Já perdi um pokémon Beleza Então Girina, você sabe Vai lá Aquele Max Jayce E vamos ver se vai dar certo Ataca primeiro, Girina Isso aí Isso aí, galuta Isso aí Beleza, beleza Ah, Flygon Você é 70 também 70 também Olha isso, cara Eles estão querendo apelar para cima de mim Sandakon Tá, você também Cara, eu espero muito que você seja ground Eu espero muito Beleza, super efetivo Tranquilo Tá tudo indo certo até agora Ah, Gigality Ok Vai também Eu não sei nem se eu pronunciei certo Provavelmente pronunciei errado Max Jayce também Se bem que tem que dar um até com de Snipe mesmo Só para representar mesmo Ah, Godzilla Ok Cara Max Jayce também Ah, não foi efetivo Que droga Tá, Snipe Shoot Não foi efetivo Vou morrer Mas não vou nada Tá maluco? Vamos ver se Nalbin Tira até um pouquinho mais Mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar Então tem alguma coisa muito estranha aí Dark Pulse Mais um Beleza, mano Beleza Deu certo Deu certo Deu certo Tem mais um Tá Agora ferrou Agora Giganta Max Tá Full Store Provavelmente ele vai me matar com um golpe Ué Esqueceram de botar golpe para ele Esqueceram de botar golpe para ele Velho Olha isso, cara Olha isso E aí vencemos ele Rai Han Eu fico bem assim mesmo quando perco Ah, tá bom, cara É que por fim o nosso último desafio é o Leon Eu preciso ler o texto dele O ar tenso e parado no campo É exatamente o oposto da plateia Gritando e torcendo Ambos são fantásticos Não acha? Mas lembre-se O público também é um pouco cruel Eles não querem nada mais do que ver um de nós perder Afinal Isso pode encher você de medo sabendo disso Mas eu absolutamente amo superar o medo Amo dar tudo que tenho como treinador E ver a minha equipe dar tudo que tenho para alcançar mais uma vitória É a melhor sensação do mundo Nunca me canso disso Posso sentir meus parceiros coçando de ansiedade dentro de suas pokebolas Teremos um verdadeiro momento de campeão Eu sou o campeão da liga de gala Leon, eu e Charizard e todo o resto da nossa equipe Usaremos todo o nosso conhecimento e experiência para esmagá-lo completamente E a audiência Esperem! Olha o telão! É, aparece alguma coisa Aparece o Bruce Leon, Kiko, só avisando Eu acho que é hora de eu trazer para vocês o dia mais escuro Pelo bem do futuro de gala, é claro Mas estou um pouco em apuros A energia liberada pela Darkest Day é demais para nos contermos Lamento que tenha chegado a este ponto Mas foi você quem me forçou, Leon Você se recusou a me ouvir E aí isso deu muito errado, cara E aí isso deu muito rápido, cara